Na verdade, a gente tem hoje subdivisões das bandagens. Então, você tem tipos de bandagem rígida e tipos de bandagem elástica. A gente divide dessas duas formas para ficar um pouco mais fácil o entendimento. Mas, basicamente, a bandagem rígida a gente usa muito no viés de tentar estabilizar algum segmento. Dar uma sustentação, uma proteção para algum segmento articular. Já a bandagem elástica, a gente tem que buscar mais uma correção mecânica ali, mas gerando um grau de verdade. Ou seja, a gente não quer bloquear o movimento. A gente quer que o movimento aconteça com uma certa harmonização, com um certo reajuste. Então, basicamente, essas são as grandes diferenças. Obviamente, tem diferenças tessiduais, o tipo de material de cada bandagem. E, obviamente, a principal diferença, se a gente for analisar, é a forma de aplicação. Para se aplicar a técnica de bandagem rígida, a gente usa um raciocínio. Para se aplicar a técnica de bandagem interagente, a gente usa um raciocínio. É claro, se a gente for discutir cada fundamentação biomecânica, se ser um raciocínio próximo, nós vamos gastar muito tempo. Um molde inteiro, é. Fica para um próximo convite. Se alguém quiser, a gente pode falar. Mas, basicamente, essas são as principais diferenças.